o pessoal hoje eu tô trazendo mais dois aplicativos de jogos para vocês poderem ganhar dinheiro todos os dias e o segundo aplicativo eu vou fazer um saque ao vivo junto com vocês para gente ver se ele vai pagar na hora ou não tá vou sacar aqui um cento e poucos reais fica comigo aí que você vai ver o valor certinho do saque desse aplicativo aqui tá bom e ó já tô trazendo para vocês um lançamento que é esse daí que já tá aparecendo na tela muito simples de ganhar grana com esse aplicativo aqui tá inclusive eu já trouxe vários aplicativos dessa empresa e eu quero saber o conteúdo feedback de vocês aí daqui a pouco tá bom então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o cadastro Então quando você fizer o download você vai clicar aqui em login e vai entrar com a conta do Gmail Beleza enquanto eu tô criando a minha conta aqui pessoal já vai deixando o likezão aí você que é inscrito fiel do canal fortalece a gente tá like de vocês é muito importante vocês mostrarem para mim que vocês gostam desse tipo de conteúdo e se você é novo no canal se você é novo seja muito bem-vindos clica aqui embaixo se inscreve e ativa todas as notificações porque todo dia tem vídeo novo dessa forma você não perde nenhum vídeo tá bom tô aqui turma a gente já ganhou 15 centavos de dólar só no cadastro tá E aqui a gente pode clicar nesse botãozinho maior para poder assistir um anúncio e coletar mais pontos beleza enquanto ele tá exibindo esse anúncio aqui rapidinho quero convidar vocês para me seguir no meu Instagram e assistir meus Stories todos os dias porque direto eu tô fazendo sorteio de pics para vocês lá tá bom e daqui a pouco eu vou falar sobre um joguinho que eu ganhei mais de 100 reais em um dia e eu vou falar para vocês qual foi o segredo que que eu uso para ganhar mais de 100 reais por dia nesse jogo então se você quiser né saber aí como é que que você faz para ganhar mais de 100 por dia nesse jogo fica aí que eu vou revelar o segredo para você de graça tá esqueci de falar aí de graça então aqui vocês viram né assistir o anúncio coletei mais pontos e você sempre pode ficar fazendo isso porém aqui a gente vai para a parte do joguinho né aqui embaixo ele tem alguns ícones né ó tem esse que eu sei que é o que um tigre lopardo não sei então a coruja raposo outro não sei o que que é não tá e aquele tem esse botão aqui ó get money que você pode clicar ali apenas assistir anúncio se você não quiser ficar jogando não precisa vou cancelar aqui porque a gente vai tá jogando aqui ó para vocês verem como é que é simples o joguinho tem um baú aqui tem um botão de open você vai clicar aqui nesse baú e olha aí ó aqui a gente coletou cinco raposinha vamos clicar aqui em Klein pronto então aqui ó como é que a gente vai funcionar aqui vamos abrir de novo aqui o botãozinho de open ganhou aqui mais cinco raposinha beleza a gente pode estar coletando ela aqui e aqui turma ele tem uma outra função que é a seguinte ó vocês podem estar comprando chave aqui sem ter que ficar assistindo anúncio só que não compensa muito porque a gente precisa desses pontos para poder sacar então se você clicar aqui em submit ó você ganha aí cinco chaves e aí ó você vai coletando aqui sem ter que ficar vendo anúncio tá vendo ó coletar aqui coletar aqui falta mais duas ó tá vendo não exibiu anúncio nenhuma hora para a gente aqui e agora o último né tá então a gente vai coletando esses bonequinhos aqui embaixo tá vendo porém ele não mostra nenhuma função aqui para gente desses bonecos provavelmente deve chegar uma hora aqui que a gente vai conseguir é meio que trocar esses bonequinhos ou a gente tem que abrir no baú até ele abrir um baú de dinheiro conforme eu vi lá na página da Play Store deles tá então essa partezinha aqui do baú né vocês podem tá fazendo grana aqui também só que eu acho que é muito mais interessante a gente ficar aqui ó nesse get money Beleza tô aqui ó a gente ganhou mais alguns pontinhos vou clicar aqui em colet ele já somou aqui para gente e para sacar a gente vai vir aqui em cash out e aqui ó como nos outros aplicativos dessa empresa vocês podem estar sacando no PayPal saque mínimo é de 0.30 centavos de dólar a gente já tem 13 vocês podem ver que não compensou muito né eu pegar aquelas chavinhas lá gente perdeu aqui dois centavos e clicando aqui você pode trocar para pague bem né que você recebe aí quase que instantaneamente saque mínimo de um real e vinte centavos como eu falei para vocês eu quero feedback da galera que baixou os aplicativos anteriores dessa empresa aqui tá vocês já conseguiram sacar já conseguiram receber comenta nesse vídeo aqui para gente para saber se a empresa tá pagando certinho aí para os usuários tá bom aqui tá falando que falta 67 centavos para a gente conseguir sacar então quando ele completar essa barrinha aqui a gente consegue solicitar um saque beleza aí aqui turma eu abri aqui as instruções do aplicativo com a legenda bem 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 razoável aqui eu vou até pedir para o seu editor botar aqui para nós mas eu botei por favor a tradução da para galera aqui porém parece que ele tá falando aqui ó é as pontuações que a gente ganha tá com a quantidade de cartas que a gente coleta vocês viram aqui ó que cada uma tem uma letra né O V G e S então aqui ó as cartas ver ó se você tiver sem cartinhas ver vale um milhão de pontos mil cartinhas G vale um milhão de pontos e 10 milhões de cartinhas S que é a que mais coleta né vocês viram aqui você ganha aí um milhão de pontos né então consegui entender aqui como é que funciona aqui ele falou que cinco chaves custa 25 mil pontos e você pode estar abrindo então assim é se você conseguir sem cartas do vizinho você já vai ter um milhão de ponto aí tu acaba que compensa né só que assim não é tão interessante você ficar gastando as suas moedas é melhor você ficar abrindo o baú ali e assistindo anúncio mesmo e aí você vai ver o que eu falei dá para trocar depois né essas cartinhas aqui pelas pontuações que tá aparecendo aqui para gente tá bom então quem gostou do aplicativo vou deixar o link dele aqui no comentário fixado para vocês baixarem mas ainda assim eu prefiro essa função aqui que é só clicar assistir anúncio ganhar ponto e sacar o dinheiro e o segundo aplicativo pessoal que eu vou trazer para vocês é esse daqui mas antes eu quero falar deste joguinho aqui que eu já ganhei mais de cem reais em um único dia todo dia eu consigo ganhar mais de cem reais com esse jogo usando uma estratégia secreta Diego que estratégia essa faz o seguinte aqui no primeiro link do comentário fixado desse vídeo tem um link onde você vai me chamar no meu WhatsApp e lá no meu WhatsApp eu vou explicar qual estratégia secreta é essa aqui eu uso para poder ganhar mais de cem reais por dia nesses jogos e é de graça eu vou liberar a estratégia para você totalmente gratuita eu não vou te cobrar nenhum centavo tá bom então clica aqui me chama no WhatsApp que eu te explico turma seguinte esse aplicativo aqui eu já trouxe um vídeo dele no canal inclusive vou deixar o cardzinho dele aqui em cima vocês podem ver aqui que a gente tá com um saldo de oito mil reais tá mas a gente não vai sacar esse valor eu vou explicar porquê e vou explicar também como é que a gente chegou nesses oito mil reais aqui tá então seguinte esse aplicativo aqui ele tem um joguinho mas aquele tem um instante que você pode estar convidando seus amigos então vocês podem ver aqui que eu convidei mil e cem pessoas e ganhou valor aqui de oito mil e quinhentos reais nós digo que você vai sacar os oito mil e quinhentos reais não espera queria muito eu conseguir sacar esse valor mas não vou conseguir vou te mostrar o motivo aqui a gente tem a opção de prêmio tá que tem aqui tem algumas opções para vocês poderem estar coletando aqui todos os dias inclusive quem quiser colocar código de indicação aqui do canal vai ganhar mais três mil pontos tem check-in diário aqui em cima todos os dias e aqui tem as tarefas tá a gente vai para o jogo aqui que a melhor parte temos aqui esse negócio aqui também ó de quatro mil pontos que é o sistema de indique ganho tô só mostrando o aplicativo por completo aqui nesse balãozinho ele carrega essa página que se você ficar aqui por 60 segundos você vai receber um prêmio no final não tem nada tá só é só aquilo ali mesmo e o jogo o joguinho é o melhor aqui desse aplicativo para você fazer grana seguinte turma como é que funciona aqui ele tem esse quadradinho com vários bonecos e você tem que completar todos os quadrados porém você não pode colocar os bonecos aqui nessa como é que chama nossa vertical vertical então aqui é o seguinte ó o jeito mais fácil você completar esse aqui ó aqui tem quatro bonecos aqui também tem quatro aqui tem o galinho rosa temos o panda e esse cachorrinho aqui qual que falta o sapo então a gente vai botar um sapo aqui ó botamos sapo tá vendo aqui agora qual que falta o rosa e o cachorrinho tá vendo aqui falta qual falta o cachorrinho e aqui falta o cachorrinho pronto passei feito isso ele vai exibir essa telinha aqui para você poder assistir o anúncio clicar aqui para ganhar o dobro de ponto se você não quiser ganhar o dobro quiser ganhar só 50 é só clicar aqui no xizinho mas eu recomendo que você clique ali porque você vai sacar muito mais rápido no aplicativo tá bom então é isso o aplicativo não tem segredo aqui quando você completa esse negocinho aqui ó que são a quantidade de fases que você passa você coleta esse presentinho e ganha mais ponto e a parte do saque aqui ó a gente vai clicar aqui em sacar né eu tenho saldo aí de oito mil porém eu só consigo sacar 103 reais por qual motivo aqui ó do leve um ao nível 10 você só saca um por cento ou seja eu só conseguiria sacar 85 reais do nível 11 ao 25 eu saco 1.2 por cento ou seja cento e três reais que é o valor que eu vou sacar do nível 26 ao 41.5 que é cento e vinte e oito reais do nível 41 nível 65 por cento que daria quatrocentos e vinte e nove reais não consigo chegar em sacar sem por cento não sei porque não tem essa função aqui no aplicativo mas a gente vai sacar aqui os 103 vou colocar o meu e-mail da PagBank vou mandar vou clicar aqui no botão sim pronto pagamento é feito de um a sete dias úteis aí eu deixei meu celular lá no banheiro carregando mas ó faz o seguinte vou mostrar aqui para vocês ó a data e a hora que eu tô sacando tal dia vinte de julho uma e meia da tarde exatamente e se o aplicativo já tiver pagado né no dia que esse vídeo tá sendo postado vai aparecer a prova de pagamento aqui ó para vocês com a data tá certinha e o horário também se eu conseguir tá então só aplicativo não tiver pagado não apareceu nada e eu vou mostrar essa prova de pagamento lá no vídeo no Instagram então me segue lá acompanha os históricos que como eu falei tô fazendo sorteios aí de vez em quando nos históricos para vocês de pics beleza então os links para fazer o download estão aí no comentário fixado é só clicar onde tá escrito baixo o pp1 e baixo pp2 clica no link vai no meu site lá dentro do site só descer até o final até encontrar o botão e baixar o aplicativo Beleza se você não gostou dos aplicativos paciência não tem por que gostar até porque senão obrigado tá vou deixar o salve aqui da galera que chega no canal quiser ganhar salve no vídeo de amanhã tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar que eu vou deixar dois vídeos aqui também para você assistir conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles também então pessoal vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui